A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gostaria também de agradecer a todos os nossos parceiros e patrocinadores, sem os quais esta celebração não seria possível. Finalmente, adeus por sua proteção na realização deste evento. Antes de conhecermos os melhores da imprensa em 2013, a AIB, que neste ano comemora 15 anos de fundação, tem a honra de homenagear nesta noite, com a Ordem do Mérito AIB, personalidades de grande relevância que contribuíram de forma efetiva para a melhoria da qualidade de vida de nossa sociedade, em especial na região da Barra da Tijuca. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Há 20 anos que eu trabalho com reportagens investigativas. O Jornal do Brasil, Globo, Folha de São Paulo, Isto É, revista Veja, revista Placar. E há três anos eu estou aqui na televisão. Música Gostei de registrar que há 28 anos que eu moro na Barra da Tijuca, e o nosso velho guerreiro há 30 anos se foi morando aqui na Barra da Tijuca. Música Bom, é um prazer estar aqui recebendo esse prêmio. Eu estou um pouco nervoso porque eu não estou acostumado a fazer, a receber prêmio, na verdade. Mas muito obrigado por essa oportunidade, é muito bom a gente estar recebendo esse reconhecimento. Um prazer estar aqui, em nome da Record, em nome da diretoria da Record. Ah, e parabéns a todos os homenageados. Muito obrigado. Música E eu transmito a todos aqueles leitores, desde a revista Bate-Papo Barra, ao atual Jornal Bate-Papo 2 e 1, os meus agradecimentos. Música O Esporte Espetacular está completando isso. Domingo, 40 anos, e são prêmios como este, este, que mostra que a gente está no caminho certo, a gente continua no caminho certo mesmo, com tanto tempo de trabalho. Vai sair pesado. Música Quero agradecer pela premiação, em nome do Coelho Lima, nosso comandante, e todo o elenco da Patrulha da Cidade. Música 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 Noite de premiação para os melhores da imprensa. O Complexo de Estúdios do Rec.9 recebeu o prêmio de destaque especial. Fernanda Sanches, aqui. Profissionais da imprensa se reuniram numa noite para celebrar o ano de 2013. A Associação de Imprensa da Barra da Tijuca organizou o evento que todos os anos premia os melhores da imprensa. A imprensa precisa ser valorizada e reconhecida. Então o troféu e bem de imprensa tem esse objetivo principal. A associação está completando 15 anos e por isso 15 personalidades que fazem parte da história da cidade foram homenageadas. Entre elas estava Sérgio Cabral, historiador e jornalista que ele levou para casa uma medalha. Como destaque especial, a Associação de Imprensa da Barra da Tijuca premiou o Complexo de Estúdios Rec.9. Quem recebeu o prêmio foi o ator Luciano Zafir. É uma honra, nós fomos premiados pela Rec.9 e teve um crescimento muito teórico. Eu lembro do primeiro estúdio e hoje são vários estudos da tecnologia, então estamos todos de parabéns. É isso aí. Eu lembro do primeiro estúdio e hoje são vários estudos do primeiro estúdio 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 do primeiro